Abertura Jonas Almeida e Vitor Rufino não se conhecem, mas vivenciaram no ambiente de trabalho situações muito parecidas. Eles eram empregados na rede de supermercados Walmart em Brasília. Jonas por quase 5 anos e Vitor durante 6. Diariamente os dois participavam do momento do hino motivacional da empresa. Informava o nome Walmart no meio do UOL. Por Walmart tinha um verso lá que mandava rebolar, as pessoas rebolar. Aí todo mundo que estava na reunião ao redor cantando, gritando o meu Walmart, batendo palma e tinha esse negócio de rebolar. Na frente dos clientes? Na frente dos clientes. O de manhã era na frente, o de tarde já era no depósito. Entre uma parte e outra do hino você tem que rebolar em meio a vários outros funcionários e clientes da loja. Ficar bem envergonhado? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Eles relatam que não eram diretamente obrigados a fazer parte da equipe no momento do hino motivacional, mas que se sentiam intimidados caso dissessem não, já que o procedimento é uma regra do Walmart. Se não participar, você já não te chamar mais. Eu acho que você, como você quer ser um líder de um setor, se você não participar disso, se você não cooperar com o hino da empresa. Você fica meio que excluído do grupo, né? Quando você tem um propósito, você quer alcançar, você tem um objetivo de ter alguma coisa a mais dentro da empresa, de crescer, você tem que ir de acordo com as regras da empresa. Jonas, Vitor e outros 24 trabalhadores procuraram a justiça trabalhista da décima região, alegando constrangimento e vergonha ao participarem do hino motivacional da empresa. Mesmo que ele não fale a palavra obrigar, ele obriga sim. Por quê? Porque ele tem um poder econômico na sua mão. Como eu estabeleci para todo mundo cantar um hino ou regolar, e até tem empresas que melhoraram, porque antes até eram xingamentos e palavrões, mas eu vou obrigar como? Olha, quem não quiser, não faça. E o que vem na cabeça do trabalhador? Também, se eu não dançar, eu danço, porque eu perco o emprego. Porque isso é o que acontece. De acordo com informações dos autos, o Walmart alegou que a prática de entoar o hino motivacional é comum a diversas empresas. E na internet, não é difícil encontrar vídeos de trabalhadores da rede de supermercados participando no momento, inclusive em outros países. Uma pessoa pode adorar dançar, ser super extrovertida, cantar, cantar muito bem. E os outros? E a timidez? E aquele que não tem um físico próprio para dançar? Não é eficiente, quem sabe? E que tem até escondido. Então, é isso que nós temos que ver. É assédio, sim. A jurisprudência tende, na décima região, é claro, respeito muito, entendimento em contrário, mas a jurisprudência da décima região tende a entender essa forma de determinação, de cantar hino, de rebolar, de dançar, como algo degradante, sim, para o trabalhador. Jonas, que já ganhou a ação na justiça, e Vitor, que já teve parecer favorável em primeira e em segunda instância, garantem que esperam uma mudança de conduta por parte da empresa. A gente vai ver se eles param com isso, né, porque não é todo mundo que gosta, né. Eu acho que muita gente ainda se constrange com isso lá ainda. Música Música